Sozinho na natureza. Alone in the wild. Ora a calma profundeza. Ora a agitada correnteza. O rio ora aparentava leveza. Ora aparentava braveza. O tempo todo que só via beleza. Conduzia a canoa com destreza. Paz era levado pela correnteza. E seguia sozinho na natureza. Minha vida, igual na natureza. Ora na calma profundeza. Ora na agitada correnteza. Alternando alegria e tristeza. Procurava na vida ter destreza. Enxergar só alegria e beleza. Porém, só via malvadeza. Porém, só via malvadeza. E seguia sozinho na tristeza. A canoa quase virou na correnteza. A canoa quase virou na correnteza. Quando pensava na minha tristeza. Cortei que me faltava a destreza. E seguia sozinho sem ver beleza. Letra para a música Sugar Pine Steel Ex-Routinson. Em tributo à natureza. Sozinho na natureza. Narrado. Escrita por José S.S. Almeida. 24 de agosto de 2016. Músicas barra vídeos barra fotos. Acervos livres Google barra YouTube. YouTube canal José S.S. Almeida. Subscrever. Google canal José S.S. Almeida. Subscrever. Linha do tempo Facebook José Sebastião Silva de Almeida. Adicionar. Facebook página contos. Descontos. Curtir. Facebook página versão José S.S. Almeida. Curtir. Twitter canal José S.S. Almeida. Curtir. Narração. Bing. Software. MS Movie Maker. PDF RM games YouTube. Ego elEN K. Qatlegal. Лinha. Ros. Monubek ilgili. Cue y llén diez,' ечение dame. E arg Powers.